A nossa dica de saúde é da Gaia Emporio, onde você encontra de tudo. Vamos falar hoje para as mulheres, né? Isso, vamos falar hoje para as mulheres. Para a menopausa, para a TPM, porque a queda do hormônio, ela acaba dando vários efeitos no corpo da gente. Desde a irritabilidade, acúmulo de gordura, cabelo quebradiço, unha quebradiça. Chega a dar taquicardia, fora a sudorese, o calor, né? Então tem muita gente que acha que está com síndrome do pânico. E é isso. Fala para mim, você como nutricionista, né? A pessoa quando está na menopausa, né? Você como nutricionista, quais são os sintomas de uma pessoa com menopausa? Então, taquicardia, as unhas ficam fracas, o cabelo fica fraco, insônia. Sudorese, calor excessivo, cansaço, muito cansaço. São alguns dos sintomas. E também a gente acaba, é sabido, que com a queda da progesterona, a gente começa a reservar muita gordura no abdômen. Por isso que nós começamos mesmo. E aí, tem medicamento natural que pode estar ajudando? Porque, eu vou ser sincera, eu nunca gostei de ficar tomando hormônio, né? Não sei. Reposição de hormônio. E eu não cheguei a fazer, não, né? É, tem assim, a linha médica, alguns defendem, outros não. Eu, na linha da nutrição, na linha da loja, como eu tenho, né? Sou pós-graduada em fitoterapia. A gente trabalha mesmo com os fitoterápicos, com alimentos funcionais. E aí, hoje, já tem muito estudo sobre esses que a gente vai falar, que a gente chama de fito-hormônios. Tá. Então, aí, a hora que eu tô aí, né, na menopausa, o que era bom eu estar tomando? Vamos lá. O que seria bom? Pega pra mim na mão. Posso falar? Então, a gente vai mostrar alguns, porque o que que acontece? Cada indivíduo é único, né? Então, algumas mulheres se dão muito bem com a amora, com isofravona, outros só com outro que se chama amora miura, outros com a linhaça ou com a prímula. A gente indica e pede pra pessoa estar observando. Tá. Então, assim, né? Vamos mostrar. Essa daqui, o que que seria? Esse daqui é um fitoterápico encapsulado, amora com isofravona. É só amora, né, padronizada com isofravona que vem da soja. E esse daqui eu estaria tomando como? Eu costumo indicar mais esse pra mulheres acima dos 45, 50 anos, tá? Mesmo pra dar muito resultado na menopausa, nos calor... Não, duas cápsulas por dia, né? E qual que é a diferença desse outro? Pega pra mim. Então, não é só amora miura. É uma qualidade de amora, tá? Tá. É diferente do chá, sim, porque tudo que é encapsulado, padronizado, é mais forte. Então, são duas cápsulas por dia. Ou eu tomo. Ou eu tomo essa, ou eu tomo essa. Exatamente. Eu tomo essa. Agora, tem um monte de paciente, de cliente da loja que toma essa. Qual que é a diferença mesmo? Uma tem isofravona, amora com isofravona. E essa é só uma qualidade de amora, amora miura. Ah, entendi. Olho de prímula. Eu já tomei. Qual que é o significado? Eu tomo as coisas... Ele fala... Eu lá vou também, né? Na magistral, na oficinária. Eu acabo tomando, nem sigo, mas eu tomo. Então, o de prímula, eu costumo indicar pras mulheres com TPM. Mais novas, então, tá? Tem muito resultado. Então, fora que ele tem um tipo de ômega, papapá, mas é que hoje a gente está falando de menopausa, de TPM de mulheres, né? Gente, olha, você que é marido aí, você até sabe o dia que sua mulher entra em TPM, né? Tem marido que fala assim, eu nem quero chegar em casa hoje, né? Exatamente, né? Porque é uma irritabilidade que vem do nada. Tremenda. E isso daqui ajuda? Ajuda muito. Duas cápsulas por dia também. E tem idade? É esse ou não? Então, pode, já receitei pra... Não tem contraindicação. 18 anos, 20 anos, 30 anos, mas entendeu? É mais na faixa, né? Mais nova. Eu tô dando risada que eu já vou receitar pra Vitória, viu? Porque quando fica na DPM, não é fácil, não. Então, ajuda a pessoa a se acalmar. Ajuda. E tem outros benefícios, mas ajuda bastante. E é contínuo, né? É um uso contínuo. As coisas naturais, gente, é contínuo. Não é usar um mês e parar. É prevenção, né? É prevenção. Em crise, é prevenção mesmo. E aí, nós temos também a linhaça dourada também. Ou mesmo a marrom também é um fito hormônio na TPM. Ah, pra TPM. Pra TPM também. Mas aí, eu vou estar tomando um ou outro ou eu vou tomar os dois juntos? Você vai perceber aquele que te faz mais bem. Você vem, um mês você toma um, outro você toma outro. E você vai ter que ter uma consciência corporal e falar, não, esse é melhor. Esse eu me dei melhor. Meu organismo foi mais favorecido. E assim, né? O que eu quero frisar bem? Gente, se vocês forem procurar artigos científicos, vai estar lá. Um artigo científico com o receptor, né? Que nós chamamos eles de fito hormônios. Não é mais, ah, faz chá de amora, faz não sei o que. Não. Isso já tem muito estudo em cima, que favorece muito. E não tem contraindicação nenhuma. Vocês podem estar tomando. Às vezes tem gente que fala assim, mas onde eu vou encontrar amora? Porque, né? Primeira coisa, quando a pessoa está na menopausa, fala assim, toma chá de amora. Faz o chá da folha de amora. Mas às vezes a pessoa não acha isso. E eu acho que em cápsula é muito mais fácil. Não, e muito, né? No chá, ela vai precisar consumir muito. Uma quantidade muito alta, que eu não vou estar lembrada agora. Então, assim, não dá para tomar, para colocar todas aquelas folhas. Então, nesse caso, o chá é muito bom, mas cada caso é um caso. Tem casos que sim, tem casos que você precisa entrar mesmo com o encapsulado padronizado, né? E, por exemplo, tanto a amora, né? Como o óleo de prímula, a linhaça dourada, eu vou poder tomar para o resto da minha vida? Sim. Sim, mesmo porque tem outros benefícios. Tá vendo, gente? Então, você que está na menopausa, anda meio estressada, não tem nada melhor. Mas antes de terminar essa dica aqui, eu quero mostrar para você aqui o espaço da nossa H-Empório. H-Empório nasceu de um desejo de gerar saúde através de alimentos pesquisados e escolhidos, oferecendo produtos seguros e saudáveis. Hoje, oferecemos uma grande variedade de produtos, tais como fitocosméticos, suplementos, produtos orgânicos, alimentos paralérgicos, produtos veganos, produtos agranel, entre outros. Venha nos visitar, Avenida Nenegalvão, número 2305, telefone 143624-2807. Vamos falar, pessoal, qual é o horário, Leda? Realmente, mudamos nosso horário, tá? Então, ele vai das nove da manhã ao meio-dia, estamos abertos. Ao meio-dia, a gente fecha para almoço, até às três da tarde. Às três, a gente volta a abrir e fica até às dezoito horas. No sábado, até meio-dia. Então, fica a dica aí, das nove às doze, das quinze às dezoito horas. E fala para mim, quem não quer vir aqui, apesar que aqui você pode vir tranquilo, né? Um lugar aqui, o pessoal às vezes até marca horário para estar vindo, entrega na sua casa, como que funciona? Sim, para quem não quer vir, nós temos o celular, o WhatsApp, né? E aí, a gente fotografa, manda, entrega, faz a maquininha, acima de 50 reais, estamos fazendo entrega. Mas, assim, é bem tranquilo e é gostoso vir aqui. Se eu estiver por aqui, a gente conversa. O fluxo de pessoas é pouco, não é muito. A gente higieniza tudo, tudo que entra aqui é passado álcool. Então... Eu falo assim, quando as pessoas me perguntam daqui, eu falo assim, vai lá no horário que a nutricionista está lá, que ela vai estar te ajudando, né? Praticamente, você está ficando quase o tempo todo aberto agora aqui, né, Lina? É, porque os atendimentos diminuíram, né? Não está podendo a gente, mesmo por precaução também. Então, estou ficando, sim, praticamente o dia todo, no horário aberto aqui. E aí, eu estou aqui para orientar quem não tem, né? Quem não tem uma nutre, quem já vem com a orientação, ok, só indica o produto. Então, lembrando você, ó, telefone aqui do WhatsApp, é só você ligar aqui. Acima de 50 reais, não tem taxa para entrega, né, Lina? Não, não tem taxa nenhuma. É nós mesmos que, um de nós que vai entregar, tá? Ó, não precisa vir aqui, tá bom? Tá na DPM, terrível aí, né? Tá na menopausa. E sem falar que as marcas que você trabalha, né, são bem conceituadas, né? São, são bem conceituadas, tá? A Unilife, tá? É uma marca do Paraná, que eu adoro trabalhar. Tem as cápsulas dela, ou são vegetariana de algas, ou são de bovina. O material dela todo é certificado, então eu gosto muito de trabalhar. Sempre trabalhei, foi uma escolha, então é essa marca que eu trabalho aqui. Tem que ter selo de qualidade, gente, porque, ó, saúde é tudo na nossa vida. Fica a dica pra você.